Será que vale a pena investir na Bolsa de Valores mesmo quando ela está caindo? Sim, vale muito a pena. E eu vou te provar o porquê você não deve perder essa oportunidade de jeito nenhum. Então, marcha para o vídeo. Salve quebrada, Murilo aqui na voz. A primeira coisa que você tem que entender é que hoje nós estamos com uma grande oportunidade dentro da Bolsa de Valores. Se nós formos comparar com janeiro de 2021 e janeiro agora de 2022, a nossa Bolsa de Valores estava em 120 mil pontos. Hoje ela está em 105 mil pontos. O que isso quer dizer? Basicamente, todas as empresas que compõem o índice Bovespa, que é uma carteira teórica basicamente, que você pode investir através de um ETF também, conhecido mais como BOVA11, A partir disso, essas empresas tendem a estar mais descontadas, tá? Porque quando essas empresas acabam desvalorizando, ou seja, o preço caindo, o próprio índice Bovespa também acaba se desvalorizando. Então, basicamente, quando a gente compara o preço atual com o preço de um ano atrás, 12 meses atrás, a Bolsa de Valores hoje está muito descontada. Então, você consegue comprar boas empresas com o preço das ações ali muito baratas. E isso não quer dizer que as empresas estão falindo, estão quebrando. Não, longe disso. Você tem que olhar cada caso um caso, cada empresa uma empresa. Olha lá os indicadores fundamentalistas, olha a parte da contabilidade, a demonstração financeira, e tome suas próprias decisões. Mas uma coisa, nós temos certeza, hoje tem diversas oportunidades dentro da Bolsa de Valores, certo? E a Bolsa também está caindo pela migração dos investidores em renda variável para a renda fixa. A nossa Selic saiu de 2%, batendo 9,25% ao ano. Então, o pessoal que está lá na renda variável vai olhar o seguinte, eu consigo ter uma rentabilidade um pouco mais alta aqui na renda fixa, não é mais 2%, agora é 9,25% ao ano, e também com risco menor comparado à própria Bolsa. Então, a partir disso, vários investidores venderam ali as suas posições em renda variável e migrou para a renda fixa, e com isso teve ali uma pressão um pouco maior também para o preço das ações vir caindo cada vez mais, certo? Então, é mais uma coisa que você tem que olhar e falar, pô, eu consigo aproveitar boas oportunidades aqui na renda variável. E aí, a grande pergunta é... Beleza, eu entendi, Murilo, que tem oportunidade na renda variável aqui, mas como que eu vou fazer esse investimento? Por onde? Você precisa ter a conta aberta em uma corretora de valores, certo? E a instituição que é o nosso parceiro aqui do Favelado Investidor é o modalmais, que além de ser um banco digital completo, também é uma corretora de valores. Então, você consegue usufruir de todos os serviços dentro de um só lugar, certo? Então, para você abrir sua conta lá no modalmais, o link está aqui na descrição. Demorou? É só clicar e abrir sua conta e aproveitar essas oportunidades, certo? Não deixar perder. E com isso, tem algo aqui que eu tenho que mencionar para você e não pode deixar passar despercebido. Que é o quê? Você sempre tem uma boa diversificação dentro da sua carteira de investimentos, né? Então, por mais que você vá encontrar diversas oportunidades dentro das ações, você também pode encontrar dentro dos fundos imobiliários, até mesmo dentro da renda fixa, certo? Então, você fazendo uma boa diversificação, você consegue proteger o seu dinheiro aí, o seu patrimônio de alguma desvalorização, certo? E também escolher aí as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro como um todo. Então, nunca se esqueça de diversificar a sua carteira de investimentos, certo família? Então, esse é o meu recado aqui de hoje. Aproveite as oportunidades dentro da renda variável, abre lá sua conta no modalmais o quanto antes para aproveitar essas oportunidades e também diversifique a sua carteira de investimentos, fechou? Bom, é isso. Espero que você curtiu aqui esse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquela curtida, aquele like, certo? O gostei aí, ó. Já vai estar fortalecendo aqui o nosso canal a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas para estar contribuindo com a educação financeira e a cultura de investimentos, fechou? Então, é isso família. Tamo junto. É nóis. E foco. Foco nas notas. Será que vale a pena investir na Bolsa de Valores mesmo quando ela não... Nisso é nada. Será que vale a pena investir na Bolsa de Valores mesmo quando ela não para de cair? Sim!